Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai mostrar o terceiro episódio aqui da série de revisão do UP TSI aplicando o produto Autoplast, o OL50, junto com o óleo do motor. Acompanhe o vídeo. Vamos fazer a terceira revisão do UP TSI. A terceira revisão é a troca de óleo. A terceira revisão do UP TSI. Troca-fis de combustível. Programa Inspeção No reperto geral Então como a gente viu no vídeo, o carro tem apresentado uma boa performance E nas revisões ele só tem trocado os itens básicos, como filtro de óleo, filtro de combustível Então vamos acompanhar agora até a revisão dos 40 mil